...no mercado. Então, para que a gente tenha um diferencial competitivo, a gente tem que buscar parcerias, criar alianças e buscar alianças com empresas que tenham esse punho de inovação é um caminho que a gente consiga chegar mais rápido no mercado com maior diferenciação, começando os projetos para diminuir essa perda, para que criássemos embalagens que cumprisse o papel primordial na embalagem? Proteger o produto. Então, ao passo que a gente proteger esse produto e criasse com isso uma sustentabilidade, no verdadeiro sentido da palavra, a gente teria um projeto vencedor. Dentro do GPA ocorre muito similar ao desenvolvimento de embalagens de uma empresa de bens de consumo. Porque, especificamente em marca própria, uma das áreas onde eu atuo, é uma mini indústria. É uma indústria que só não tem a base produtiva. Então, todo o desenvolvimento, ele inicia-se de um briefing de um produto, a busca de solução de embalagem para aquele produto, aí os testes de homologação, acho-se o fornecedor, os testes de homologação, os testes em linha, os testes laboratoriais, o linha de produção e o lançamento. A empadaria que tem uma solução que o pão dure um dia a mais. Imagina o impacto, imagina o quanto, mesmo seja comercial, quanto nós vamos vender a mais de filme, colocar um grama ou dois gramas a mais de plástico, mas quanto que eu... Muita gente pode dizer, ah, mas isso é um crime ambiental, aquela pão embalado, mas quanto que eu vou reduzir de desperdício? Quanto pão eu vou salvar? Esse é o ponto que a gente, todos os eros da cadeia deveriam pensar em se alinhar e fazer uma sinergia para criar opções para isso, criar soluções para isso. A gente perde muito produto, muito produto. Qualquer elo da cadeia, a gente perde muito produto.